Considerado o zebu mundial, o Indubrasil é uma raça brasileira que possui genética aberta e interessante para a pecuária de todo o mundo. Formada a partir dos cruzamentos entre gir, guzerá e nelore, é uma raça produtora de carne e leite. Tem como principais características docilidade, rusticidade, longevidade, precocidade sexual, fertilidade, habilidade materna, bom intervalo entre partos, entre vários outros. Tais características justificam sua presença em mais de 20 países. A raça possui conversão alimentar superior, acabamento e rendimento de carcaça dentro dos padrões internacionais, de conformação frigorífica e uma excelente produção de leite. Indubrasil, o gado forte, manso e produtivo. Original do Brasil.